E aí brasileiros e brasileiras, e agora que não se pode mais chamar nem de menina ou menino, E aí meninics, tudo bem com vocês? O churrasquinho tá bom, a cachaça tá boa, a cervejinha tá boa, o futebol tá bom, a praia tá boa, o Neymar foi pro Catar, por que será? Ah, enquanto o Brasil está pegando fogo, a população quer saber da vida dos famosos, fazer churrasquinhos de finais de semana, ótimo, tudo bem, nada de errado com isso. Se o povo fosse patriota, por que tudo isso, meus queridos, irão acabar? Tudo isso irá acabar, por que Brasil já é comunista? Infelizmente, os brasileiros e brasileiras, porque pra mim, ideologia de gêneros é uma caca, não é viável? Não reconheço? Estão aí, sossegadinhos, sentadinhos, nos seus sofazinhos, hipnotizados pelas globostas, SBT-bostas, recordbostas, falando o que são pagos pra falar, e todos vocês olhando que nem babacas e deixando o país se acabar. Parabéns pela omissão de vocês. Sabe o que vai acontecer? Loguinho, 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 logo ali virando a esquina. Vocês perderam suas casas, vocês perderam suas lajes, seus churrasquinhos, vocês perderam seus futebóis, porque os seus melhores craques já estão até mesmo passando para o lado dos extremistas, como, por exemplo, o Neymar. Que foi pro Paris Saint-Germain, que pertence ao Catar, que financia o terrorismo no mundo inteiro. Então, brasileiros e brasileiras, continuem aí sentado, comendo seu assado, porque logo, logo, quem será servido na chapa, por não tirar o traseiro do sofá e legitimar as forças armadas para nos salvar, serão vocês. E como os assassinos de 64 estão todos vivos, dois foram presidentes e o restante trabalharam e trabalham ao lado deles até hoje. Pelo amor de Deus, tomem vergonha nessa cara, estudem a verdadeira história do Brasil, que o Brasil não conhece. Não houve ditadura militar, e sim regime conservador militar. As forças armadas ainda não são comunistas, mas se vocês continuarem a xingarem, a fazerem de conta que não estão vendo elas, a dar o mínimo de valor para elas, apenas quando elas parecem nos estados de vocês, porque está um caos. Quem garante que revoltados, indignados pelo desprezo de quem eles estão tentando salvar e todos os dias eles deixam uma mensagenzinha para ver se vocês abrem esses olhos doutrinados, floretados e ninguém faz nada. Agora, muitos poucos estão à luta, os patriotas de verdade, mas somos poucos. Comunistas? Já temos muito. Agora eu quero ver quem é que veste realmente a camisa desse país, quem tem amor pela sua família, quem tem amor pela sua vida e quem realmente acredita em Deus e Jesus Cristo. Vocês acham mesmo que Deus e Jesus estão contentes com tudo o que está acontecendo no Brasil? Não só no Brasil, no mundo inteiro? Não foi para isso que Ele nos deu o mundo. Não foi para isso que Ele fez esse mundo maravilhoso para nós e nos deu de presente. Ele queria ver e quer ver o nosso comportamento, se nós defenderemos realmente cunhas e dentes. Pois, se quem quiser saber o início do mundo, vai ver que houve muita luta, muito derramamento de sangue e os que estavam certos e justos sempre tiveram Deus ao seu lado. Acordem, bando de babacas, tirem seus traseiros dos sofás, saiam nas ruas, porque morrer, está com medo de morrer? Vocês vão morrer de qualquer jeito se continuarem sentados aí sem fazer nada. Pior, metralhados dentro da própria casa para serem jogados na rua, para os extremistas muçulmanos tomarem o que é de vocês. Acordem, vistam esta camisa e parem esse país de vez. Destituam todos esses corruptos do poder. Um não consegue nada, mas unidos somos muito. Dos 112 milhões de brasileiros com mais de 14 milhões de desempregados, aonde estão vocês, covardes? Socorram a sua pátria, socorram a sua família, socorram as suas vidas enquanto ainda há uma linha no tempo. Acordem!